Olha, a empresa responsável pela concessão da linha ferro ali no trecho que passa por Rio Preto entrou com uma ação pedindo a reintegração de posse de uma área onde se formou uma favela. A justiça atendeu o pedido e mandou que os barracos ficassem distantes 15 metros de onde passa o trem. Uma vistoria foi realizada no local para ver se os moradores estão atendendo ou não a determinação da justiça. Valdomiro trabalha duro para desmontar o barraco em que vive. A moradia está na faixa dos 15 metros que a justiça determinou que é de domínio da concessionária que administra a linha férrea. Sem dinheiro para pagar o aluguel, o jeito foi construir às pressas um novo abrigo, ainda menor do que o que está sendo desmanchado. A situação é muito difícil, viu? A gente não tem, assim, sossego. A vez que o preço está sossegado, vem um e tira. Larissa também vive aqui na favela do Brejo Alegre, em Rio Preto. Ela, o marido e a filha estão ficando na casa do cunhado até que o próprio barraco fique pronto. Eles também tiveram que desmanchar a moradia e se afastar da linha férrea por conta da determinação judicial. Já chegaram falando que era para tirar dos 15 metros que a máquina ia passar por cima de tudo. Cerca de 300 pessoas vivem aqui, famílias que em sua maioria não tem para onde ir. Esperam do poder público uma condição melhor de moradia. A situação, como vocês estão vendo aí, é precária. É difícil para cada um deles aqui. A água potável não tem. A gente está bebendo água de poço que um dia tem que limpar para beber no outro. E, às vezes, a gente vai buscar água aqui no posto de gasolina, porque a situação é difícil. A justiça decidiu que os 15 metros de um lado e de outro da linha férrea são propriedade da concessionária que administra a via. Por isso, nenhum barraco pode ficar no local. Um oficial de justiça, com o apoio da Polícia Militar, veio fazer a vistoria para verificar se todos estão cumprindo a ordem judicial. De um lado estão pessoas desprovidas de condições favoráveis de vida, que são os moradores aqui dos barracos. E, de outro lado, tem um oficial de justiça que precisa cumprir o dever dele. Então, a polícia está aqui tentando uma mediação para solucionar o caso de forma mais favorável e pacífica para ambas as partes. Com a adequação de praticamente todos os moradores, a reintegração e limpeza da área deve acontecer já no início da próxima semana. Não vai ter a reintegração de posto forçada do pessoal que está aqui. Ou seja, vai ser restituída essa faixa de 15 metros de cada lado da linha para a LL Rumo e tudo vai ser feito de forma pacífica, de forma voluntária. Mas se as novas moradias estão de acordo com a determinação legal quanto à linha férrea, parece que já despertaram o descontentamento por parte da Prefeitura, que entrou com uma ação na Justiça, alegando que os barracos agora invadiram a rua. Tem uma audiência marcada para o dia 5 de dezembro e após essa data a juíza que vai definir se vai acatar ou não o pedido de liminar da Prefeitura.